Boa tarde meu irmão, prazer estar aqui com você e vamos aqui então dar continuidade dentro do nosso estudo de escatologia. E para hoje vamos então estudar sobre as setenta semanas de Daniel. Para isso nós vamos analisar então Daniel capítulo nove. Meu irmão, talvez você já ouviu falar que a tribulação ela terá uma duração de sete anos, mas talvez você não saiba de onde foi tirado esta informação. Por exemplo, se você for conversar talvez com grupos amilenistas, bom, eles acreditam na alegorização das escrituras, principalmente aí na questão das profecias, vão alegorizar muitas dessas interpretações. Então eles não dirão que a tribulação terá um período de sete dias, mas de certa forma nós já estamos vivendo nesse período tribulacional, as coisas ruins acontecendo. Mas será que nós dispense a sua analista? Será que nós não temos uma base bíblica pra dizer que além como nós estamos afirmando que a tribulação é futurística, ainda não chegou, a tribulação ainda irá chegar, não é pro dia de hoje, assim também como o milênio? Mas será que nós não temos base bíblica pra dizer que a tribulação ela tem uma duração de sete anos? Então será isso que nós analisaremos na live de hoje, a duração da tribulação. Para isso nós estudaremos então sobre as famosas setenta semanas de Daniel. Meus irmãos, quanto tempo terá a tribulação? Eu lerei aqui Daniel capítulo 9, dos versículos 20 ao 27, pra vocês se inteirarem dentro do contexto. Diz assim Daniel capítulo 9, versículos 20 a 27. Falava eu ainda, Daniel falando, falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, digo, falava ainda na oração quando o homem Gabriel, aqui é o anjo Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, as coisas, entende a visão. Então até aqui nós vemos nesse contexto, após a oração de arrependimento de Daniel, então Deus envia o anjo Gabriel para trazer informações futurísticas para Daniel. Informações apocalípticas, informações escatológicas e dentro dessas informações que ele trará, ele vai revelar o tempo de duração do período tribulacional e você vai perceber que Deus, nesse contexto, colocou um relógio sobre a nação de Israel. Deus, ele colocou um cronômetro sobre a nação de Israel, um tempo estabelecido com propósito. Então esse tempo, ele tem um propósito para alguns objetivos serem alcançados. E é isso que nós entenderemos agora a partir dessa revelação que o anjo Gabriel está trazendo então para Daniel. Diz assim agora na continuação do texto, 24 ao 27 dizem assim, palavras agora do anjo, setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido ao príncipe sete semanas e setenta e duas semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das sessenta e duas semanas será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário e o seu fim será num dilúvio e até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Meus irmãos, nós queremos nos propor a entender então este texto, entender essa complexidade dessa informação sobre as setenta semanas de Daniel. O que são essas setenta semanas? Para que essas setenta semanas? Então é isso que a gente quer nos propor a entender. Primeira coisa que eu quero trazer como informação aqui para você. Essas setenta semanas, nós conhecemos ela como setenta semanas de anos, ou seja, a cada dia da semana tem uma representação de um ano. Não são setenta semanas normais como nós conhecemos. Não são setenta semanas de dias normais como nós conhecemos. Nós perceberemos que isso aqui é uma linguagem figurada para representar semanas de anos. Por exemplo, quantos dias teriam setenta semanas normais mesmo? Então se você fizer a conta aí na sua casa, você vai pegar aí setenta vezes sete e você vai descobrir quantos dias teriam então setenta semanas. Se você contar no calendário, quantos dias tem setenta setenta semanas? Você chegará à conclusão que serão quatrocentos e noventa dias. Só que nós perceberemos aqui nesta linguagem apocalíptica de Daniel, nessa linguagem do anjo Gabriel trazendo para Daniel, que não se tratam de dias literais normais. Aqui é uma linguagem que fala sobre anos, setenta semanas de anos. Ou seja, nós perceberemos que as setenta semanas de Daniel são quatrocentos e noventa anos que Deus colocou sobre a nação de Israel. Vamos ler de novo o versículo quatro. Você vai perceber que essas quatrocentas e noventa, esses quatrocentos e noventa anos tem um propósito específico que Deus colocou sobre a nação de Israel. O versículo vinte e quatro diz assim, setenta semanas, olha, caso você queira, você pega aí uma caneta, um lápis e pode colocar em cima dessas setenta semanas, quatrocentos e noventa anos, que é o simbolismo dessas setenta semanas, é o resultado, né, dessas setenta semanas. Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo. Que povo é esse? Não é a igreja. Então, lembre disso. Aqui no Antigo Testamento, o livro de Daniel não está se referindo à igreja. Infelizmente, os grupos amilenistas, na sua alegorização, eles vão tentar aplicar isso também para a igreja, mas não se trata da igreja. O teu povo aqui é a nação de Israel. Olha só, setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Que santa cidade é essa? Essa santa cidade que não é Vaticano, não é São Paulo, não é Vitória da Conquista, a santa cidade é Jerusalém. Qual é o propósito desse relógio que Deus colocou sobre a nação de Israel? Olha só o propósito aqui agora. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Meus irmãos, este é o propósito porque Deus colocou um cronômetro sobre a nação de Israel. O que que Deus está falando para a nação de Israel? Nação de Israel, eu vou cumprir sobre vocês o meu objetivo. Eu vou trazer salvação, expiação de pecados e vou revelar o Messias, vou ungir ele, mostrar realmente quem é o Messias de fato para vocês. Para isso, eu estou colocando um tempo determinado de quatrocentos e noventa anos sobre vocês. Dentro de quatrocentos e noventa anos, eu cumprirei este propósito, que é o que está escrito aqui no versículo vinte e quatro. Então, você está percebendo o motivo de Deus ter colocado as setenta semanas, que nós conhecemos como setenta semanas de Daniel. Esse relógio sobre a nação de Israel. Então, existe esse relógio sobre a nação de Israel. Quando é que esse relógio começou a rodar no seu ponteiro e quando é que ele vai parar? Quando é que inicia-se a contagem dos quatrocentos e noventa anos e quando é que conclui, então, a contagem dos quatrocentos e noventa anos. É isso que nós perceberemos agora no versículo seguinte. O versículo vinte e cinco mostrará para nós quando se iniciou essa contagem. Nós que estamos lendo, evidentemente, as escrituras que estão no passado, então, se iniciaram. Para Daniel, se iniciaria ainda, né? Mas olha só aqui o versículo vinte e cinco. O que que diz? Sabe e entende? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a ungido ao príncipe sete semanas e sessenta e duas semanas. As praças e as circunvalações se redificarão, mas em tempos angustiosos. Olha só que interessante aqui o que de informação que nós estamos tendo aqui. O anjo Gabriel está falando para Daniel. Olha, a contagem das setenta semanas, Daniel, vai se iniciar quando se der a edificação da cidade de Jerusalém. Quando se der o edito, a ordem para edificar Jerusalém. Meus irmãos, quando foi que foi dado a ordem para o povo voltar do cativeiro e construir Jerusalém novamente. Porque Jerusalém estava numa ruína tremenda. Porque lembra da história que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, levou cativeiro pessoal para a Babilônia, destruiu a cidade, inclusive destruiu o templo também, derrubou os muros. E eles ficaram lá setenta anos. E é dentro desses setenta anos que Daniel está obtendo agora essas revelações. Então, dentro dessas revelações, o anjo Gabriel está informando. Quando Israel voltar e quando for dada a ordem para reconstruir a cidade de Jerusalém, então o relógio das setenta semanas, ou o relógio que começa a contagem dos quatrocentos e noventa anos, começará o seu ponteiro a movimentar. É isso que está dizendo para nós. E quando foi isso, meus irmãos, isso aconteceu no período de Esdras e no período de Nemias. Foi no período de Esdras e Nemias que o povo voltou, depois de setenta anos de cativeiro, voltou novamente para Jerusalém. E no período de Esdras, começou-se então a reconstrução do templo. E no período de Nemias, a reconstrução da cidade, dos muros de Jerusalém. E é exatamente quando foi dada a ordem para reconstruir os muros, a cidade de Jerusalém. Foi que essa contagem divinal começou, então, a contar sobre a nação de Israel. E eu quero ler, então, esse texto com você, para que você não fique perdido. Lá em Nemias, capítulo 2, eu lerei aqui dos versículos 1 a 5, para que você possa saber sobre essa contagem. Diz assim, No mês de Nizã, no ano vigésimo do rei Ataxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem de ser tristeza do coração. Então, temi sobremaneira. E lhe respondi, Viva o rei para sempre! Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, Que me perdes agora? Então, orei ao Deus dos céus e disse ao rei, Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê a tua presença, Peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, Para que eu a reedifique. Meus irmãos, só até aqui nesse contexto. E a história com o seguinte, Vai mostrar que o rei deu liberação, deu a ordem para a reconstrução da cidade. Foi exatamente aqui, foi exatamente nesse texto, que a contagem sobre Israel se iniciou. Os 490 anos deu início a partir de então. Esse texto, voltando aqui agora para Daniel capítulo 25, ele traz mais informações para nós. Porque ele fala o tanto de período que já ocorreu, né? Então, eu lerei de novo o 25 que diz assim, Sabe, entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, Que foi o texto que nós lemos de Neemias, Até a ungido, quanto tempo que vai passar? E quando fala ungido, está falando de Cristo Jesus aqui, A sua morte ali na cruz, ao príncipe, né? Sete semanas e sessenta e duas semanas. Daí você vai fazer a contagem. Quanto que é sete semanas mais sessenta e duas semanas? Você perceberá então que serão sessenta e nove semanas. Só que lembre, não são semanas de dias literais e normais, São semanas de anos. Quantos anos estão representados em sessenta e nove semanas? Daí você vai perceber, fazendo a conta aí na sua casa, Que são quatrocentos e oitenta e três anos. Quatrocentos e oitenta e três anos se passaram. Desde a cidade, quando a cidade foi redificada em Neemias, Até Jesus Cristo, o Messias, Adentrando ali aos portões de Jerusalém, na sua entrada triunfal, Se passaram exatamente, sem tirar e nem pôr, Quatrocentos e oitenta e três anos. Meus irmãos, você pode fazer essa contagem na sua casa. Essa contagem dá exatamente desta maneira. Desde a ordem para edificar a cidade, Até Jesus Cristo, Dão quatrocentos e oitenta e três anos. É exatamente isso que Gabriel está falando para Daniel, Revelando para Daniel. Olha Daniel, Nessa contagem de quatrocentos e noventa anos, Que Deus está colocando sobre vocês, Para alcançar os seus objetivos, De salvar a nação de Israel, Revelar o Messias para vocês também. Então, essa contagem vai começar na reconstrução da cidade, Que aconteceu em Neemias. Capítulo dois, Até Jesus Cristo, Quando ele se manifestar e morrer na cruz, Vão se passar quatrocentos e oitenta e três anos. Então, perceba, meus irmãos, Que o relógio começou, em todo esse período, Rodar sobre a nação de Israel. Então, esse relógio estava fazendo essa contagem, Para alcançar o seu objetivo, Que era trazer salvação nacional para a nação de Israel. Mas a pergunta, Que talvez fica com você agora é, Só que está tudo bem, No versículo vinte e cinco, Fala sobre sessenta e nove semanas, Mas não são setenta semanas? Onde está essa uma semana faltante? Ou seja, onde estão esses sete anos finais? E aí você vai perceber que esses sete anos finais, Estão ditos nos versículos vinte e seis e vinte e sete, Que dizem assim, Depois das sessenta e duas semanas, Ou seja, os quatrocentos e oitenta e três anos, Olha o que vai acontecer, Depois das sessenta e duas semanas, Será morto um ungido, Então perceba que Jesus, ele morreria na cruz, E já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, Olha só, agora está focando no povo, E não no príncipe, O povo de um príncipe que há de vir, Ele destruirá a cidade e o santuário, E o seu fim será num dilúvio. Meus irmãos, aqui está falando já, Prevendo a destruição de Jerusalém no ano setenta, E de fato aconteceu isso, Após a morte de Cristo, Logo no ano setenta, General Tito, ele invadiu Jerusalém, Destruindo a cidade. Inclusive, o segundo templo de Jerusalém, Foi destruído neste período, Onde Roma invadiu, De uma maneira assombrosa, Destruindo Jerusalém. E faz até a comparação, Como se fosse a destruição vindo do dilúvio. Tudo foi ao chão, Não ficou pedra sobre pedra, Como Jesus Cristo, ele também revelou. A destruição de Jerusalém no ano setenta, Está sendo predita aqui no versículo vinte e seis. E continua o versículo, E até ao fim haverá guerra, Desolações são determinadas. Olha, a palavra de Deus já está revelando, Que desde então, Até o tempo final, Haverá guerra em Jerusalém, Haverá guerra em Israel. Então, essas promessas de paz, Que eles tentam fazer, Esses acordos de paz, A gente sabe que não terá bom êxito, Não terá uma boa finalização, Porque guerras já estão preditas, Que irão estar acontecendo. Mas, o versículo vinte e sete, Traz agora, A revelação para nós, Da semana faltante, Dos sete anos que ficaram faltando, Diz assim o versículo vinte e sete, Ele, Ele quem? O príncipe que haveria de vir, Agora aparece no versículo vinte e sete, Então, é um tempo futuro, Agora, futurístico. Ele, E esse príncipe é o anticristo, Perceba bem, Ele, o anticristo, Esse príncipe que há de vir, Fará firme aliança com muitos, Por uma semana, Perceba, Uma semana, Quanto tempo é uma semana? Sete anos, Na metade da semana, Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, Sobre as asas das abominações, Virá o assolador, Até que a destruição que está determinada, Se derrame sobre ele, Meus irmãos, O que que aconteceu aqui? O que que aconteceu com esse cronômetro? Perceba bem, O cronômetro, Ele começou a sua contagem, Em Nemias, Só que ele parou, Interrompeu a sua contagem, Na morte de Cristo, Por quê? Os judeus rejeitaram, O seu salvador, Messias, E a contagem, Então, Parou na morte de Cristo, E parou exatamente, Faltando sete anos, Para completar os quatrocentos e noventa anos, E daí essa contagem parou, Hoje o relógio está paradinho, Ele não está contando, O relógio sobre a nação de Israel, Esse cronômetro, As setenta semanas de Daniel, Estão paradas, O relógio não está andando, Faltam ainda sete anos, Falta ainda uma semana, Para essa contagem, Completar os seus quatrocentos e noventa anos, E trazer assim, Então, A tona, Os objetivos que Deus queria, Para a nação de Israel, Olha, Quando Cristo morreu, O relógio parou, Ele parou, E até hoje, Esse relógio está parado, Quando é que o relógio voltará a contagem? O relógio voltará a contagem, Na manifestação do homem da iniquidade, Do anticristo, Quando ele fizer esse acordo, Com a nação de Israel, Por uma semana, Ou seja, Sete anos, E aqui é revelado para nós, Algumas coisas, Que até acontecerão, Dentro desses sete anos, Ele quebrará o seu acordo, Na metade da semana, Ou seja, Três anos e meio de acordo, Mas, Na metade da semana, Ou quando se passarem três anos e meio, Ele quebrará o acordo, E os três anos e meio finais, Será de perseguição, Contra a nação de Israel, Agora você está entendendo, Por que que nós dizemos, Que a tribulação, Ela tem duração de sete anos, Porque as setenta semanas, De Daniel, Revela isso para nós, E na contagem, O relógio parando, Parou, Ali em Jesus Cristo, O relógio ainda, E falta contar ainda sete anos, Esses sete anos, Voltará, A sua cronometragem, Quando o anticristo, Então se manifestar, E nós sabemos, Pelas escrituras, Que ele só se manifestará, Quando a igreja sair daqui, Ou seja, Você não participará, Da contagem, Sobre esse relógio, Porque, Essa contagem, Meu irmão, Não é para a igreja, Essa contagem, É para a nação de Israel, Hoje nós veremos, A dispensação da igreja, Por isso que o relógio está parado, Mas quando Israel, Voltar a ser o centro, Da atenção de Deus, O relógio começa, A sua contagem novamente, Eu separei aí, Um gráfico, Para que você possa entender, Numa linha do tempo, Como que funciona, As setenta semanas, De Daniel, Primeiro, O que nós começamos a perceber, Que é incabível, Ser dias normais, Porque isso, Meus irmãos, Já é uma linguagem, Comum para os judeus, Lá em Levíticos, Capítulo 25, Versículo 8, Para que você possa entender melhor ainda, Diz assim, Porque talvez você fique uma dúvida, Ah, mas, Se a Bíblia fala de setenta semanas, Por que eu tenho que entender, Que são setenta semanas de anos, É Levíticos, Capítulo 25, Versículo 8, Traz para nós a resposta, Diz assim, Contarás, Sete semanas de anos, Sete vezes sete anos, De maneira que, Os dias de sete semanas, De anos, Te serão, Quarenta e nove anos, Eu li esse versículo, Para que você possa entender, Que é comum, Na linguagem dos judeus, Contarem semanas de anos, Lembre, Meus irmãos, Daniel, Foi escrito também, Especificamente, Dentro da cultura judaica, E para o povo judeu, Ou seja, A linguagem, Que está sendo dita ali, É para o povo judeu, Já era comum, Dos judeus, Fazerem, Esse uso de linguagem, Falar semanas, Como se fosse semanas de anos, Falar de dias de semanas, Como se fosse, Anos literais, Então isso é comum, Para os judeus, Então você começa, A entender, Que as setenta semanas, Não são dias literais, Mas são semanas de anos, Ou seja, Os quatrocentos e noventa, Não são quatrocentos e noventa dias, Mas quatrocentos e noventa anos, Então perceba aí, Nesse gráfico, Que desde a reconstrução da cidade, Quando o relógio começou, A sua contagem, Até Cristo, Se passaram sessenta e nove semanas, Ou seja, Quatrocentos e oitenta e três anos, Evidentemente, Não se caberia que dias, Tinha que ser anos exatamente, E a contagem, Bate perfeitamente, O relógio parou, Ficou faltando sete anos, Ficou faltando uma semana, E essa contagem, Será retomada, Quando o arrebatamento acontecer, E o anticristo se manifestar, Aí conta, O relógio que havia parado, Conta a sua rodagem, Novamente, E aí então, Deus, Ele vai cumprir tudo aquilo que ele tinha prometido, Para que Deus colocou esse cronômetro? Para salvar a nação de Israel, Para revelar o ungido, Para que Israel aceitasse o ungido, Para trazer a expiação dos pecados de Israel, E será exatamente na tribulação, Que acontecerá a salvação da nação de Israel, Meus irmãos, O que nós percebemos aqui? Aquilo que Deus promete, Ele cumpre, Ele prometeu 490 anos, Ele irá cumprir 490 anos, Está faltando hoje sete anos, Para completar ainda, Esse cronômetro, Está faltando, Então irá se cumprir, No período tribulacional, Eu sei que esse estudo, Foi bastante informações, Muito número, Muita informação, Mas eu espero que tenha sido compreensível, Para que você possa entender, Sobre a contagem do tempo da, De duração da tribulação, Que então serão sete anos de tribulação, Estude esse texto em casa, Leia com calma, Vai comparando escritura com escritura, Como fizemos aqui, E você entenderá ainda melhor, No estudo da sua casa, Caso tenha dúvida, Caso tenha perguntas, Ou até comentários, Escreva aí no nosso canal, Nos comentários, E nós podemos então, Estar respondendo também, Conforme a dúvida de cada um, Que Deus esteja te abençoando, Espero que esse estudo, Seja abençoador para a sua vida, E nós podemos então,